Quando temos assuntos, ah, mas vocês só falam quando tem morte. Poxa, nós falamos tanto de vida, nós trazemos tantos bons assuntos. E você é testemunha disso, mas não dá pra deixar quieto. Se nos omitirmos, o pernilongo para de chupar sangue do povo, será, Fernando? Tanto que quando a gente mostra a ação das prefeituras, e como a gente mostra, né? A gente vai pra Assis, a gente vai pra Garça, quantas vezes aqui em Marília, Zona Norte, Zona Sul, Pompeia, acompanhamos o trabalho do pessoal. A gente vem acompanhando já faz bastante tempo. Ah, não tem inseticida, vamos lá, a gente mostra que não tem inseticida, ajuda a prefeitura, liga no ministério, vê o que está acontecendo, né? Enfim, é o nosso trabalho. Só que o resultado disso tudo, muitas vezes, que é que a população não colabora, a gente tem que trazer, né, Rodrigo? E quando a população não colabora, mortes acontecem, não é verdade? Agora, mais duas mortes confirmadas na nossa pequena cidade de Pompeia. Pompeia, que fica a pouco menos de 30 quilômetros aqui de Marília, somando no total 747 casos positivos. Infelizmente, com duas mortes, Rodrigo. A gente tem mostrado o trabalho lá também do pessoal da saúde, casa a casa, como eu trouxe no giro. Lá, como é uma cidade menor, a tendência é o pessoal colaborar mais, mas, infelizmente, tem aquela pessoa que insiste em criar o mosquito, que não colabora. O resultado é o mais trágico possível. Infelizmente, duas famílias da nossa querida cidade de Pompeia perderam os seus entes queridos por conta de uma doença transmitida por um mosquito criado por nós mesmos. E a quantidade de mortes na região, ela assusta. Eu pedi e o craque-neto, nosso produtor aqui da cidade de Marília, fez o levantamento só aqui na nossa pequena região, contabilizando 13, 13 mortes por conta da dengue, Rodrigo. Estamos falando da Palmital, duas mortes, Lins, quatro mortes, incluindo uma criança. A cidade de Marília, duas mortes, também uma criança pequena. Assis, duas mortes. Tupã, uma morte. E agora, então, Pompeia, contabilizando duas mortes. No total, 13 mortes em decorrência dessa questão da dengue. E ele também já passa aqui para mim, Rodrigo. A cidade de Marília acaba, acaba. Acabou de divulgar agora a informação em primeira mão, agora para os telespectadores aqui da Record TV. Paulista. Acaba de ser confirmada mais uma morte por conta da gripe aqui na cidade de Marília, Rodrigo. É a segunda morte por gripe. É uma pessoa de 59 anos, é tabagista, com diabetes, estava internada, né? No dia 18 de maio, agora no dia 1º de junho, acabou não resistindo às complicações dessa doença e acabou morrendo. Os 59 anos nem é considerado uma pessoa idosa. E se 60 tivesse, ainda seria um jovem idoso. A Secretaria destaca ainda, Rodrigo, que o índice de vacinação é no grupo prioritário, no grupo prioritário, não estou falando no geral, é de 35,42%, ou seja, extremamente baixo. Isso porque tem posto de saúde aberto de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. E também tem posto de saúde na Zona Sul, que é um local muito conhecido, que é o BS Nova Marília, que fica aberto até às 10 horas da noite. Mesmo assim, o povo insiste em não tomar a vacina.